Ideia fácil, com calça jeans e extensos da Opa Criando Arte. Cortei aí uma parte e agora vou aplicar a tinta de tecido branco, utilizando os extensos da Opa Criando Arte. Olha que lindo que tá ficando! Fácil demais, em poucos minutos já está pronto. Agora eu vou fazer aí a alça, tipo um viés, dobro dos dois lados, depois dobro de novo. Agora no fundo aí, aplica a cola quente, aplica de novo e dobra, pra ficar bem firme. Com a alça também, capricha aí na cola, pra grudar de verdade. E depois não ter surpresas desagradáveis. Agora é só colocar as garrafas com bebida, pra você presentear ou vender. Deixa aí o seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. E aí E aí E aí